Mas a novinha de hoje em dia parece profissional A novinha de hoje em dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no pau Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no pau Desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no pau 24 por 48, trancado com ela laganta 24 por 48, trancado com ela laganta Sobe na pica, sobe na pica, devagarinho, paco Desce na pica, sobe na pica, devagarinho, paco Vinte e quatro por quarenta e oito, recado com ela, lágrima Vinte e quatro por quarenta e oito, recado com ela, lágrima Dá, jota, dá o cu tirado, e depois me mata Dá, jota, dá o cu gaga, e depois me mata Separei, corra Separei, corra Tu, tu vai quicar, tu vai rebolar No baile aqui, tu vai se acabar Hoje é seu dia, então vem menina Vem dar, você tá aqui pra quadrilhar Não nem a bitch que vai mandar Só pras menina que quer dançar Tô jogando essa bunda E brigando sem parar Tudo vai ficar, tu vai rebolar No baile aqui, tudo vai se acabar Hoje é seu dia, então vem menina A mocê tá aqui pra quadrilhar E a bitch que vai mandar As menina que quer dançar Tô ficando conhecido como imã de tchereca Tô trocando de buceta igual eu troco de cueca Tô com o sonho de comer todas as cantorras da favela Tô com o sonho de comer todas as cantorras da favela Tô com o sonho de... Eu vou comer, eu vou comer Eu vou comer, muita fé, eu vou comer Pau nelas Pau nelas Pau nelas Pau nelas Tô com o sonho de comer todas as cantorras da favela Tô com o sonho de... Eu vou comer, eu vou comer E a DJ e Cali com as paradas de sucesso atacando em... Neblina Produções Neblina Produções Decolando em Pra mim você é o mais pica danado